Galera, temos novos teasers oficiais da nova temporada Remake do capítulo 1 Tem coisa acontecendo no jogo, tem coisa acontecendo no mundo real Tem teoria também, mano, né? Tem muita coisa sobre a próxima temporada E a gente vai entender tudo isso assim que você deixar aquele like E não se esquecer de utilizar o código Universo DS Mano, utilizar o código Universo DS valoriza esse canal Pô, cara, somos sobreviventes da história do Fortnite Somos sobreviventes das teorias Muitos não sobreviveram após o capítulo 3, cara, né? Mas estamos aqui Então se você quiser que esse canal continue, não se esqueça de utilizar o código Universo DS Vai ajudar demais e eu vou ser muito grato Vamos lá, galera, a gente vai começar esse vídeo aqui falando sobre a palavra-chave da próxima temporada, né? O que é a palavra-chave? Toda temporada é descrita com uma palavra-chave, né? Uma palavra que expressa o tema da temporada Que expressa a temporada como um todo, na verdade Essa palavra é descrita pelo próprio cofundador da Epic, né? O Mark Raine E basicamente, mano, pra essa nova temporada, a temporada 5 do capítulo 4 O Mark Raine utilizou a palavra retroceder Eu acho que eu nem preciso explicar aqui, mano, o sentido dessa palavra, né? Como que essa palavra se encaixa com os acontecimentos que estão por vir A gente sabe, né, mano? Vamos voltar pro capítulo 1, né? Nós vamos reviver o capítulo 1 Mas por mais que essa palavra pareça ser óbvio demais A verdade é que é óbvio porque a gente já sabe dos vazamentos Pensa se a gente não tivesse os vazamentos A gente teria apenas os teasers oficiais, mano, né? Então a gente estaria descobrindo tudo agora A primeira grande revelação sobre a volta do capítulo 1 Seria aquele presente que os youtubers receberam E aí essa palavra seria meio que uma confirmação Mas os vazamentos sempre chegam primeiro Quando os teasers oficiais começam Geralmente a gente já sabe o que vai acontecer Agora uma coisa que eu sei que muitos não percebem É que mesmo antes dos vazamentos A Epic já estava dando indícios de tudo que estaria por vir Por exemplo, na temporada 3, a temporada da selva A gente teve essa tela de carregamento Com a seguinte descrição Aprenda com o passado para proteger o futuro Eu falei aqui muito sobre a skin da era, mano O quanto ela fazia essa conexão do passado com o futuro E agora tudo está se encaixando A gente também teve aquela frase do Optimus Prime, né? Dizendo que a chave para o futuro estava no passado Agora tudo se encaixa, galera, né? Agora tudo faz sentido Bom, galera, e a Epic tem soltado novos teasers oficiais Mas dessa vez eu diria que eles passaram dos limites Alguns objetos do capítulo 1 têm sido enviados para alguns jogadores, mano Até aí tudo bem Acontece, mano, que se liga no tamanho dos objetos que esses caras estão recebendo Cara, se fosse aqui eu acho que não teria nem lugar para colocar um objeto desses Olha só o tamanho dessa placa, mano E enquanto eu estava aqui gravando Um outro criador de conteúdo também recebeu um objeto É basicamente essa xícara gigante aí Eu não sei se vocês ligaram os pontos Mas esses objetos que esses criadores estão recebendo São aqueles mesmos objetos que estavam lá em Granja Gaiata E são objetos da temporada 5 do capítulo 1 E esse tipo de anomalia de objetos do jogo aparecerem no mundo real Acontecia especificamente na temporada 5 do capítulo 1 Foi quando a gente teve o hamburgão, mano, num deserto lá nos Estados Unidos As coisas estão se repetindo As anomalias estão se repetindo Ou seja, galera, o agente Jones realmente já está lá no capítulo 1 Ele já está na temporada 5 As anomalias da temporada 5 do capítulo 1 voltaram a acontecer, mano Estamos revivendo esse momento, cara, que épico Estamos vivendo um momento épico na história do Fortnite Ou melhor, revivendo Mas será que vai rolar o contrário, mano, né? Será que coisas do mundo real vão aparecer no jogo? Porque lá na temporada 5 do capítulo 1 a gente teve o atemporal, né? O atemporal era um personagem do mundo real Assim, ele não existia no mundo real, né? Ele é uma criação de Fortnite Mas eles fizeram como se ele estivesse vindo do mundo real Diretamente para o jogo Será que teremos algo do tipo nessa próxima temporada, cara? Talvez Agora tem uma coisa muito interessante para falar Relacionado à presença do Jonesy lá no capítulo 1 Olha só o que um inscrito do canal aqui comentou O Tiberiu me fez a seguinte pergunta lá no Twitter DS, o que você acharia se no final das contas A gente desse de cara com um grande paradoxo de bootstrap? Isso aqui é incrível, mano O que é um paradoxo de bootstrap, né? Para quem não sabe Paradoxo, todo mundo sabe o que é Quando você tem um acontecimento impossível Falando de viagem no tempo É um acontecimento gerado pelos efeitos da viagem no tempo Que não deveriam acontecer, mano É impossível E o paradoxo de bootstrap Nada mais é do que algo sem origem Dark é uma série que se baseia muito no paradoxo de bootstrap E em Exterminador do Futuro tem um bom exemplo desse paradoxo O personagem principal é o John Connor Basicamente no futuro o John Connor se torna o líder da resistência Acontece que as máquinas do futuro não conseguem vencer o John Connor E exatamente por isso elas tentam impedir que ele nasça Impedir a existência dele Para isso elas mandam um robô lá para o passado Para matar a mãe do John Connor antes dele nascer Aí o John Connor manda um soldado, mano Um soldado dele para proteger a sua mãe Só que esse soldado vai conhecer a mãe dele E vai engravidar ela do John Connor, mano Esse camarada é o pai do John Connor Olha só o paradoxo Ele manda esse soldado para o passado A mãe dele vai engravidar desse soldado Assim fazendo o John Connor nascer Que vai crescer Vai se tornar líder da resistência E vai enviar o pai dele para o passado O que aconteceu primeiro? Qual é a origem? Porque se ele não envia o pai dele para o passado Ele não vai existir Mas para ele enviar o pai dele para o passado Ele precisa primeiro existir Ou ele precisa primeiro mandar o pai dele Para ele poder existir Basicamente isso é o paradoxo de Bootstrap É algo sem origem É um loop infinito E se acontecer algo do tipo na história do Fortnite, mano Sei lá, com a presença do John Connor lá no capítulo 1 Ele pode ser a principal motivação, mano Para os sete existirem Justamente por causa dos conhecimentos que ele tem do presente Lembram, mano? Que os sete eram agentes da ordem imaginária Assim como o Jones e o Fundação um dia Foi agente da ordem imaginária E ele não sabia do que se tratava a ordem imaginária Ele não sabia que era uma organização do mal E se for justamente o Jones e quem vai alertar o Fundação? Justamente, mano Porque ele sabe que o Fundação se tornará o líder do sete Mas aí se o Jones e não fizer esse alerta O Fundação nunca vai se tornar o líder do sete Então aqui nós teríamos um paradoxo de Bootstrap, mano Não uma pequena teoria aqui, mas muito interessante Bom, galera, ainda falando de teaser Se você for nesse momento em Mega Cidade Você vai encontrar alguns telões exibindo o céu do capítulo 1 E ao se aproximar você consegue ouvir a música clássica Mano, a música clássica de lobby do capítulo 1 Bom, nós temos informações também sobre o modo corrida, mano O modo corrida tá pra chegar, né A previsão é que ele seja lançado junto com o capítulo 5 Logo em janeiro do ano que vem Aparentemente, mano, vai rolar uma comunicação muito grande Do Fortnite com o Rocket League A gente vai ter um menu garagem no Fortnite E a gente vai poder utilizar e personalizar carros do Rocket League Isso aqui tá muito dentro do que a gente estava falando, mano Sobre essas possibilidades Certamente esse modo de corrida terá carros próprios Mas além dos carros próprios desse modo de corrida A gente vai poder utilizar também os carros que a gente tem no Rocket League Ou seja, cara, de forma indireta Meio que o DeLorean acabou chegando no Fortnite Porque no Rocket League tem o DeLorean Tem o Batmóvel É, eu não tenho nenhum desses carros, cara Enfim E quando eu falava da gente ter o DeLorean no Fortnite Também não era bem isso que eu tinha em mente Mas de qualquer forma, isso abre um leque muito grande De opções, né Será uma variedade muito grande de veículos Pra quem já joga, né Pra quem tem carros lá no Rocket League Certamente vai receber essa notícia com muita positividade Agora tem que ver a mecânica, né A jogabilidade Existe a possibilidade de que seja algo similar ao Rocket League Assim, galera A gente tem o Octane, né Que é um carro do Rocket League no Fortnite E, cara Dirigir o Octane no Fortnite Não é exatamente igual dirigir o Octane lá no Rocket League Eu imagino que talvez as mecânicas sejam mais parecidas Com a mecânica de dirigir do Fortnite Do que do Rocket League em si Mas eu também, mano Imagino que novas mecânicas sejam inseridas, né Senão seria muito fácil Senão seria muito rápido lançar esse modo A época que tá trabalhando nesse modo há muito tempo Certamente será algo diferente de tudo que a gente já viu Bom, galera Pra hoje é isso, cara Não param de sair notícias Não param de sair vazamentos Então cola aqui, mano Fica por dentro Ativa o sininho das notificações aí E pode ter certeza de que eu volto bem rápido Com novas informações Com novidades Comenta aí o que você tá achando de tudo isso Comenta aí como é que tá o seu hype Enquanto você vai comentando Eu vou ficando por aqui E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos Galera, só força Tamo junto sempre E eu fui Valeu Tchau